o que tá acontecendo papai noel tá chegando o papai noel já tá chegando o papai noel já tá chegando o papai noel já tá chegando o papai noel amora meia-noite tá uma coisa para vocês eu vou contar até três ó e o papai noel vai chegar é meia-noite noite de natal será que o papai noel chegou pronto pronto o papai noel chegou o papai noel chegou o papai noel chegou o papai noel chegou cadê o papai noel chegou ó e o que 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 é isso que que é isso que que é isso que que é isso O que é isso, família? O que é isso, meu amor? O que é? Pode ser um boluzinho? É Natal. O que é isso? Meia noite. O que é isso? E o que que tem? O que é? Posso mostrar, família? Posso mostrar? Amora tá com medo. Posso mostrar? Luque, dede, luque. O que que tem? O papai do mal chegou? Dedê, o papai do mal chegou. O que é isso aqui? Vem, vem, Amora. Meu Deus, é um presente de Natal. Olha, 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 filha. O que é isso, filha? O que é isso? O que é isso, filha? Olha o que já tirou dele. É... Macaquinho de menino e menino. Olha, filha. É o filha. É o macaquinho de menino e menino. Que bonito. Didi, esse é o da Amora, Didi. Filha, vem aqui. Olha, filha. Aqui. É o macaco, filha. É o macaquinho, meu amor. E começou o vídeo aqui agora. Eles trocaram o presente. Trocou. Amora, pra cá, Amora. Ela já da memória do cartão. Gostou, filho? Que legal. O papai do amor chegou. Que legal, filho. O papai do amor chegou. Ele amou. Macaco que chacoalha. E gostou muito. E amora, vai pegar dele o outro também. E gostou muito. Gostou? Gostou muito. Gostou? Que legal. Que legal, meu amor. Que legal. Yes. Eu adorei, eu amei. Cadê o seu, filha? Aqui, vou pegar lá. Vou pegar aqui. Vem, filha. Vamos levar lá. Vamos levar lá, Sarah. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Onde eu vou pegar os dois? Eee. Eee. Minha pera bonita. Yeah. Ela ganhou o presente. E levou pro quarto. Do que gostou do macaco, filho, da menina. E esse foi o Natal e o presente que o papai do El trouxe. Trouxe pra criançada. E é isso, pessoal. Eles amaram os presentes, né, filho? Vem cá. Mostra pro pessoal. Parece, ó. Esse foi o nosso presente especial de Natal. Tchau, 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 tchau.